Alô galera, estamos começando mais um vídeo, eu peço que você fique nesse vídeo, esse vídeo é rápido, ele tem outras repercussões que estão acontecendo na Deus e amor, mas eu peço que você assista esse vídeo todo, precisamos de você, estamos faltando 7 pessoas para alcançar mil seguidores, eu preciso de você, preciso que você se inscreva no canal, preciso que você chame, convide pessoas para se inscrever no canal, então fique com a gente, se você gosta do canal, se inscreva, compartilhe, comente, vamos fazer disso uma parceria, sabe o nosso podcast está aqui há 11 anos na internet, falando sobre assuntos, compartilhando assuntos, debatendo assuntos, e é isso que a gente quer, tá bom? Vamos para o vídeo? Valeu, segue o vídeo aí. Fotos íntimas de Davi Miranda vazaram, uma monte de manchetes, né? Fotos íntimas de Davi Miranda Neto vazaram com a sua família, e aí eu falei, meu Deus, é foto dele pelado com a mulher, é alguma coisa assim, não é possível, é possível, é alguma coisa, ele tem fetiche de tirar foto da esposa dele e deixar no celular, pronto, isso aí derrubou o homem. Eu fui ver a foto, gente, é uma foto do rapaz na piscina com a esposa e com a filha, essa é a foto íntima, essa é a foto íntima. Então, a manchete, ela chama a atenção de pessoas de entrar no site, de ver, é uma forma que o pessoal, é chamada, alguns chamam de clip date, né? São manchetes que quando você vai entrar lá não é nada disso. As fotos íntimas vazadas eram a foto de família que eu e você tiramos quando vamos numa piscina, quando vamos numa praia, nem tira foto, dentro da água, nem aparece, só aparece o pescoço deles e a menina, a criança, né? A filhinha deles, do casal, mas, segundo as regras da própria Deus e Amor, não se pode ir à praia, não se pode ir à piscina, né? Vocês estão vendo aí uma foto, uma imagem, né? Eu não ia fazer muita edição não, mas eu só quis botar, de que não é permitido o uso, a frequência em clubes, em praias, então, segundo as regras da Deus e Amor, não se pode ir à praia nem à piscina, né? Não pode jogar bola, não pode ver futebol, não pode ter televisão, várias coisas de regras. Então, baseado nas regras da Deus e Amor, eles cometeram um erro e foram disciplinados. Mas o que eu achei interessante, eu estava vendo a repercussão, pesquisando, e eu vi que o casal aceitou a disciplina. Olha que interessante. Ao contrário da tia, né, que está sendo acusada de estar em adultério, eles, o casal, disse que aceita a ordem da liderança e vão estar nas reuniões do Regenério. Olha que interessante. Estão em disciplina, mas vão se submeter à disciplina da igreja, à ordenação da igreja. E isso, lembra ali o livro de Hebreus, no capítulo 13, que diz obedecer aos vossos pastores, né? Que eles velam pelas vossas almas. Fala, gente. Bom, muitos de vocês podem ter visto que a Igreja Deus e Amor acabou de subir um comunicado oficial nas suas redes sociais, afastando eu e minha esposa Karina das nossas funções ministeriais por conta de uma foto que vazou, eu e minha esposa, desfrutando de um momento de lazer com a nossa filha, né? Não estou aqui para sair negando e mentindo para todo mundo que não é eu, que não vou contratar perito e nada disso, né? Queria tranquilizar a todos que o Regenério continua fazendo seus trabalhos, né? Aos sábados à noite, alcançando os jovens aqui na sede mundial. Temos outros pastores lá que podem fazer as pregações e não tem problema quanto a isso. Mas, enfim, eu acato esse afastamento, eu me sujeito às autoridades, porque toda autoridade é estabelecida por Deus e qualquer ato de rebelião é um pecado pior que o pecado da feitiçaria, conforme a Bíblia, né? Aproveito o momento para tirar um tempo de descanso também, né? Tirar minhas férias vencidas aí e daqui a pouco eu volto, né? Por mais que eu não ache pecado, tenho certeza, na verdade, que não é pecado, está no regulamento da nossa igreja, então, ok. Então, isso é importante, a obediência, está em disciplina, se você viu que você está errado, pede perdão a Deus, não é errado pelo pecado em si, mas pela descumprir uma regra que existe dentro da igreja, dentro da instituição, né? Então, eles, para a instituição, né? Eles descumpriram uma regra e estão dispostos a manter. Apesar de ter diferenças teológicas, eles mesmo escreveram, né? Apesar de ter diferenças teológicas, nós vamos nos submeter. A disciplina da igreja. Isso é importante, gente. Eles querem se manter. Eles não vão abrir igreja nova, pelo menos, a princípio, o que eles escreveram, não pretendem abrir igreja nenhuma nova, não viam nada disso. Eles não vão sair da igreja, pelo menos, a princípio, pelo que eles escreveram, vão cumprir a disciplina da igreja e vão se manter na igreja. Tanto é que assim escreveram também que estariam presentes no culto dos jovens, que é o Regeneri, né? Que ele liderava. Eles estarão presentes sem estar participando na liderança, sem estar com a mão no microfone, mas eles estarão presentes. Então, é uma atitude muito bonita da família. Apesar de que eu não vi pecado, não há nenhum pecado, no sentido claro e aberto, de tirar foto de estar na piscina com a família, assim como eu e você, qualquer um de nós, vamos na piscina e tiramos fotos. Alguns tiram até fotos ousadas, que eu acho errado, mas estão no direito de estar na praia. Não há nenhum pecado diferente do que a Leia está sendo acusada. Tem também o papo de maçonaria, mas isso aí, gente, tem que ter provas, né, gente? Não é só chegar e falar que existe maçonaria. Se existe, tem que ter prova, tem que ter foto, tem que ter comprovação. Assim como existem pastores que são literalmente maçons mesmo e não escondem nada disso. Mas, lamentavelmente, isso. Isso aí bota assunto para um outro vídeo. Mas, eu quero parabenizar a atitude do Davi Leandro Neto. Essa atitude, se submeter à disciplina. Se você não fez nada de errado, essa disciplina, você vai passar com ela dando um sorriso, porque você não tem nada a esconder. Tirar foto com a família na piscina, eu vejo nenhum problema. Eu sou o Alexandre Passos e estou aqui para passar um pouco de notícia para vocês. Sempre uma notícia do meio evangélico. Isso é importante. Importante valorizar a igreja. Jesus Cristo criou a igreja. E se existe uma disciplina que a igreja determina, siga essa disciplina. Se você não fez nada de errado. Se você tem como provar ao contrário, faça isso. E seja um servo de Deus abençoado. Seguindo aquele lugar onde você está. Seguindo com respeito àquele pastor que te orienta. Seguindo com respeito às pessoas. Não sei que a pessoa faça uma coisa errada, criminosa, ou que vá de encontro à Bíblia Sagrada. Mas, seja sempre fiel à sua igreja, ao seu pastor. E busque ser um bom cristão. Ser um servo de Deus abençoado. Gente, e para finalizar o nosso vídeo, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal. Se você não tem se inscrito no nosso canal. Nós estamos na meta de chegar a 1K. Isto é, mil seguidores. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Rapaz, tem muita coisa legal. Uma revista eletrônica. Estudos bíblicos, reportagens, entrevistas, matérias e muita coisa legal para você. Tudo aqui no PodCristia, sua revista eletrônica. Quase 12 anos de existência aqui e para sempre com vocês. Gente, eu quero pedir a você. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Clique no sininho. Comente. E compartilhe com outra pessoa para abençoar a vida dela. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.